Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, hoje estamos retornando ao cenário aqui presencial para gravar mais um episódio de podcast para você. Se você está aqui no YouTube, não esqueça de curtir aqui este episódio, se chegou pela primeira vez, se inscreva e é muito importante que você acompanhe os nossos vídeos por aqui também. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify ou Apple Podcasts, marque como favorito, também é sempre um prazer saber que você está ouvindo a gente aí no trânsito, na academia, sua corridinha matinal. Muito obrigado pela audiência. E hoje, um papo muito legal, a gente vai falar sobre como melhorar a leitura de jogo no futebol. Então, se você quer assistir partidas, quer entender um pouco mais como funcionam as questões táticas, esse episódio é para você. Agora, se você já trabalha com futebol, principalmente se você já trabalha com análise, se você é treinador, treinadora, esse papo a gente vai aprofundar um pouco mais. Tenho certeza que você vai gostar, então não esqueça também de compartilhar com amigos e amigas, beleza? Deixe nos comentários aqui se você trabalha com análise, se você é treinador, é importante que a gente saiba sobre isso. E hoje, um papo bem legal, trouxe aqui dois convidados, vou apresentá-los aqui. O primeiro é o Marcos Paulo Silvino, ele já esteve conosco em outro podcast, também já participou de algumas ações no Ciência da Bola, ele é analista de desempenho, atualmente na empresa Outlaw FC, mestre em educação física pela UFV, também especialista em futebol. Marcos, seja bem-vindo novamente, muito bom contar com você aqui no Ciência da Bola. Bom, João, primeiro obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui mais uma vez, os eventos do Ciência da Bola estão sempre presentes, e é sempre um prazer para mim fazer parte desses momentos, dessas trocas, então empolgado para a discussão que vem, para a gente poder bater um papo hoje. Legal, quase dois anos depois a gente está retornando aqui para esse papo. O outro convidado é Henrique Pereira, que é treinador de futebol, atualmente ele está na equipe do Esfera, nas categorias de base, especialista em futebol também pela UFV, graduado em Educação Física pela UFMG, acompanha o Ciência da Bola em vários momentos, ele confessou aqui que está sempre acompanhando, e pela primeira vez aqui no nosso podcast. Henrique, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. João, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, prazer dividir também o espaço com o Marcos, colega de bom tempo, rever os amigos, e discutir futebol é sempre muito bom. Feliz e satisfeito por poder estar aqui para estar junto com vocês e trazer alguma coisa importante sobre futebol. Com certeza vai ser um papo aqui legal para a gente compartilhar nesse podcast. E vocês já estão vendo aí o título desse episódio, e esse título é uma pergunta que aconteceu na nossa comunidade, que é o Ciência da Bola Lab, inclusive tem um link aqui na descrição, e durante o episódio vocês vão ver aqui na tela um QR Code, caso você queira ser assinante e participar. Ali a gente tem um grupo, e surgiu uma dúvida de um dos membros do grupo, sobre a questão de como melhorar a leitura de jogo no futebol. Eu pensei, poxa, é um tema legal para a gente conversar com quem está na área, um analista, um treinador, para dar essa luz, tanto para quem pretende trabalhar com futebol, quanto para quem já trabalha. Então, hoje, vou aprender com vocês sobre isso, a questão da leitura de jogo, a experiência do Henrique como treinador, e também de analista do Marcos Paulo. O que é uma leitura de jogo? O que seria esse termo? Será que serve para nós, profissionais, ou somente para os atletas, ou para quem trabalha com análise? Leitura de jogo, vamos iniciar definindo esse termo. Ótimo. Acho que é um tema que abrange uma série de coisas que são importantes do jogo, e em alguns momentos é difícil definir, mas tem momentos em que acho que é bem objetivo. É a capacidade, seja de um profissional que atua no futebol, ou de um jogador, uma jogadora, conseguir interpretar aquilo que está acontecendo durante o jogo. Então, conseguir perceber, interpretar, e aquilo fazer algum sentido. Então, vou dar um exemplo um pouco mais objetivo. Nós estamos falando de um atacante, ele conseguir ler, interpretar o movimento que os defensores estão fazendo, e saber como é que ele pode tirar vantagem daquilo, seja para defender, seja para atacar. Ele conseguir compreender essas questões e a capacidade dele de ler o jogo, entender onde ele tem vantagem, onde está em desvantagem. Então, basicamente, é essa capacidade dele absorver aquela informação que tem no ambiente, e aquilo fazer sentido na cabeça dele, para que ele consiga agir. E a fração de segundo, né? Exato. Uma leitura que tem que ser feita de uma forma rápida. E essa leitura é treinável? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza é treinável. Com certeza, não tenho dúvida. Melhorar a partir do processo de percepção. Quanto mais ele puder perceber, trazendo um pouquinho da leitura do jogo, como o Marcos ponderou bem, eu acho que mais do que isso é se colocar dentro do contexto. É saber perceber estando dentro e imerso nesse contexto. Gosto muito de dizer, a gente ouve muito sobre o estado de jogo, né? Sim. E muito se diz isso em relação aos atletas. Mas para a gente que é treinador, o treinador também tem que estar em estado de jogo. O que seria o estado de jogo? Até para a gente pegar o conceito. Como a literatura vai colocar isso, e muitas fontes trazem que é uma capacidade ótima de ativação cognitiva, mental, que vai te permitir estar imerso o tempo todo no jogo. Que não vai te permitir pensar em outra coisa, a não ser em viver o jogo como ele está sendo disputado naquele momento. Diferente de uma peladinha ali de final de semana. Sim, que você faz uma atividade pensando no churrasco, faz uma atividade pensando na namorada, no boss, né? É diferente disso. Então, você estando completamente imerso ali, você está em estado de jogo. E em estado de jogo, você é capaz de perceber melhor, interpretar melhor, e isso vai te dar uma leitura de jogo melhor também. E depende da idade também, né? Crianças, jovens, conseguem ter essa leitura dentro da sua capacidade cognitiva, seria? E eu acredito muito nisso. Concordo, e quando você fala assim, ah, é uma capacidade treinável, com certeza. Porque ela exige conhecimento. Conhecimento a gente adquire, né? Ao longo do tempo. Então, se nós estamos falando de uma criança de 13 anos, ela tem uma quantidade ali de conhecimento relacionada às experiências que ela viveu, às questões que ela absorveu, aquilo tudo que ela já conseguiu perceber e dar sentido na vida dela. A capacidade de memória que ela tem de reter aquilo que ela já percebeu, que ela já vivenciou, e isso transforma em conhecimento. Então, a partir do momento que tem conhecimento sobre o jogo, você vai adquirindo novas informações a respeito daquilo. Então, quanto mais conhecimento você vai absorvendo, quanto mais experiência você vai vivendo, você enriquece esse campo de conhecimento sobre o jogo, sua leitura, consequentemente, ela vai melhorar. E isso dá para aplicar nos treinamentos? Eu acho que deve, deve estar presente o tempo todo. Eu gosto muito do jogo propriamente dito, o jogo formal, mas a gente pode colocar inúmeras possibilidades de jogos, e esses jogos vão, o fato de ser jogo, o fato de ter o ambiente de jogo e também o estado de jogo do atleta ali imerso, vai fazer com que o treino seja rico nesse tipo de desenvolvimento. Vai desenvolver capacidade perceptiva, decisão, e vai fazer com que a satisfação esteja presente, que retroalimenta o sistema. Vai continuar ali esse foco, esse estado de jogo, vai proporcionar uma leitura. É, aí o aprendizado vai acontecendo à medida que vai acontecendo também essas experiências ricas. É um dos papéis do treinamento, um dos objetivos do treinamento é você criar essas condições. Exato. O pessoal que está ouvindo a gente, assistindo, a gente está falando sobre os atletas, leitura de jogo dos atletas. Calma, daqui a pouco a gente vai falar da leitura de jogo de você que trabalha com futebol, como que você também pode melhorar essa questão. Mas voltando então para a questão da leitura de jogo dos atletas, porque o termo leitura de jogo remete muito à questão de você ler. Ler alguma coisa. E quando vocês explicaram muito bem que é a questão de ler o ambiente. Adquirir conhecimento. Muitas pessoas às vezes acham que adquirir conhecimento está muito preso a você ler alguma coisa, ler textos, ou assistir vídeos, ou seguir uma ordem do treinador. Vocês citaram que no treinamento é possível criar condições para que ele adquira o conhecimento dentro do treinamento. E existe uma coisa muito interessante, principalmente na psicologia do esporte, que é a questão do conhecimento declarativo e conhecimento processual. Algumas pessoas têm dúvidas sobre essas questões, essas duas terminologias. Queria que vocês explicassem, já que acredito que faz um pouco de sentido essa questão de leitura de jogo e o tipo de conhecimento que o atleta tem. Conhecimento processual ou declarativo, Marcio? Explica o pessoal. Processual é basicamente aquilo que ele consegue executar. Então, é muito comum, principalmente em jogadores com idades mais novas, jogadores mais novos, eles terem a condição de realizar uma determinada ação, mas eles não saberem o porquê nem como que eles fizeram. Eles simplesmente agiram no intuitivo e fizeram, porque aquilo ali faz algum sentido para ele em algum momento. Não precisou de ter uma bagagem teórica antes para que ele fizesse aquilo. E, às vezes, ele não sabe nem explicar. Exato. Ele não precisou nem elaborar muito. Ele reagiu àquilo que o ambiente ofereceu para ele, porque ele já teve algumas experiências iniciais que permitem que ele faça isso. Então, basicamente, o conhecimento processual é ele ser capaz de executar determinadas ações. É aquilo que ele vai fazer em campo, executando. E o conhecimento declarativo é a capacidade dele de verbalizar sobre aquilo que ele fez. Então, quando a gente consegue conectar essas duas questões, ou seja, ele tanto executar, mas ele ter capacidade de dizer e nomear, aquilo que ele executou, porquê que ele executou, ou seja, aquilo ali passa a fazer sentido de uma forma diferente, passa a ser uma questão muito mais consciente para o jogador, é um ganho enorme. Então, a gente tem que trabalhar nessas duas lógicas. Elas têm que combinar, elas têm que se ligar, porque não só o jogador saber fazer, não pode ser só intuitivo, mas ele conseguir ter consciência daquilo que ele está fazendo. Não necessariamente, às vezes, a gente fala declarativo, é só de declarar ele vai ter que falar o que ele está fazendo. Mas é tornar consciente, aquilo ali faz sentido na cabeça dele. Então, é ele fazer um movimento e ele compreender porquê que ele fez e conseguir verbalizar. Então, de repente, se perguntar Ronaldinho Gaúcho, no auge dele, aqueles lances que a gente sempre vê aí na TV e na internet, alguns ele vai saber explicar por ter conhecimento declarativo, outros talvez ele não vai saber justamente porque tem o conhecimento implícito, aquele conhecimento processual. Processual vem de execução mesmo, de processos, por isso que tem essa terminologia, né? Exatamente. Quando o atleta faz, ele está tendo a execução do processual dele. Quando o atleta verbaliza, ele está fazendo declarativo. E o que é importante perceber nisso? Que eles estão intimamente ligados. Quando o atleta desenvolve, você coloca o atleta para jogar, ele vai aprender alguma coisa, ele vai se desenvolver. Vamos pensar no futebol de rua, que é um contexto totalmente não mediado. Ele é totalmente processual. Em algum momento, ele vai ter nuances declarativas, que é quando o atleta fala, ei, dá no vazio. Quando o garoto está jogando bola na rua, ele fala, ei, dá na frente. Ele está falando o que ele quer, porque ele tem um conhecimento ali. Ele tem o conhecimento do espaço, ele reconheceu a vantagem de jogar naquele espaço, por exemplo. Então, ele já tem o conhecimento declarativo daquela situação. Naquela situação. Só que quando a gente divide processual e declarativo, a gente está dizendo a maneira do jogador trazer de forma consciente aquilo que ele entendeu do processo de treino dele, da atividade que ele fez ali. Então, uma atividade de reconhecer espaço. Eu reconheci o espaço, sei onde ele está, de forma consciente eu consigo declarar onde está esse espaço. Quando é só processual, eu consigo ocupar o espaço, mas eu não sei declarar o porquê que eu estou entrando naquele espaço. É basicamente isso que eu acredito ser. E quando ele não sabe, talvez ele não consiga repetir aquele mesmo movimento? Quando ele não sabe verbalizar? Talvez ele consiga repetir porque processualmente ele consegue desenvolver. Mas se aquela determinada atividade que você está fazendo como treinador for levada para um outro jogo, talvez ele não consiga transportar. As situações são diferentes, o momento é diferente. Porque a situação é diferente, o momento é diferente. Então, é por isso que é interessante nos treinos você criar condições para que o atleta desenvolva de forma processual, o conhecimento processual dele. E ele crie maneiras de também desenvolver o declarativo, buscando por si só, é mais interessante, ele mesmo tentando entender, ou sempre o professor tem que explicar o motivo ali? Você que é treinador atualmente, trabalha com jovens... Essa pergunta é gostosa de responder. Vamos lá. Eu sou muito aficionado por descoberta. Eu gosto, não sei se é porque na minha vida eu fui bem autodidata para muitas coisas, então a gente tem que aprender as coisas na marra, mas eu carrego comigo, você começou a falar sobre aprendizagem implícita e aprendizagem explícita. Eu acho que muito mora naquilo que você quer. Então, vamos explicar para o pessoal. É, eu vou... Fiquei implícito e explícito para... Eu vou chegar nisso aí no seguinte, se eu quero aqui falar com você e você não me entender, para mim a comunicação não adiantou. Se eu estou falando para qualquer um de vocês que está aí e vocês não pegarem, não houve comunicação, houve um transbordo de algum conceito. E, na verdade, eu acredito que muito mais vale como o atleta aprende do que como eu quero ensinar. Então, para uma determinada coisa, o atleta precisa aprender. Se eu sei que ele precisa aprender aquilo, eu vou agir de duas formas. Uma, ele pode descobrir. Ele descobriu dopistas com as atividades e ele aprende. Mas vai ter o atleta que não vai aprender daquela forma, pelo menos não naquele momento. Então, aí eu preciso ser um pouco mais explícito na minha informação. E o que é que pesa na aprendizagem explícita? Eu dou as informações, o atleta consegue reproduzir aquilo, ele vai adquirir um conhecimento que a gente fala que ele é de curto prazo. Eu vou precisar sempre estar repetindo, 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 condicionando ele ao meu estímulo para que ele consiga executar. O que vai acontecer a longo prazo é que se não houver repetição desse estímulo, ele perde aquele aprendizado em uma velocidade mais rápida. É como se fosse esquecer. Exatamente. Que a gente aprende na escola para a prova. Exatamente. Então, ele aprende mais rápido, fica só na memória de curto prazo. E, em contrapartida, o aprendizagem implícita, ele vai conseguir aprender e vai demorar mais tempo, comparado à aprendizagem explícita. Mas também aquilo fica mais perene. Então, eu sou aficionado pela aprendizagem que leva tempo. Se você chega num local e você precisa dar um resultado imediato, você vai utilizar muito de aprendizagem explícita, porque você precisa fazer o time jogar rapidamente, ele precisa agregar alguma coisa para que... Por exemplo, está tomando muito gol de bola aérea, eu preciso fazer aquilo cessar. Então, eu vou usar muito estímulo explícito. E ele vai encaixar, fazer encaixe diário, fazer todo o posicionamento necessário, cobre bola, não deixa cruzar e isso vai acontecer. Só que, com mais tempo, ele vai aprendendo os porquês. E, para aprender o porquê, eu prefiro utilizar de linguagem implícita, onde ele vai descobrir o porquê que ele vai fazer. E isso vai desenvolver muito mais o conhecimento declarativo dele. A partir do processual ali, das situações, você desenvolve o aprendizado implícito, o conhecimento processual, que faça com que ele também desenvolva o conhecimento declarativo, sem você dar essas instruções. Como você bem citou, em alguns momentos, é interessante ter o explícito, que é você explicar a situação. Exato. Então, remete muito à questão do futebol de rua. Onde, eu gosto de dizer assim, quando o atleta faz perguntas, significa que ele tem interesse naquilo. Quando ele tem interesse e você dá a resposta pronta, o interesse dele vai acabar. Você sanou aquela necessidade que ele tinha. Quando você responde com nova pergunta, você está instigando ele a investigar. E aí, é onde eu acredito que ele vai ter mais aprendizado. Então, eu trabalho muito com esse jogo. Quando eu percebo que é necessário que ele tenha a resposta rapidamente, e ele está batendo cabeça, até para que ele não caia numa frustração, além daquilo que é o planejado para a atividade, de acontecer em algum momento, eu dou a resposta para ele. Mas, na maioria das vezes, eu trabalho com perguntas. Me faz uma pergunta, eu respondo com outra pergunta. E aí, eu vou forçar que ele consiga aprender. Você vai guiando. A famosa descoberta guiada? Tem nuances dela. Tem nuances dela. Você vai direcionando o aprendizado. No futebol de rua, o pessoal fala bastante que tem essa aprendizagem que não precisou do professor, não precisou do treinador ali. Então, ele desenvolveu a leitura de jogo. Por quê? Porque ele estava aprendendo de uma forma implícita. Seria isso? Não mediada, implícita, incidental. É muito conceito, né? É muito conceito para a gente entender a leitura do jogo. Mas acho que está ficando claro para o pessoal essa diferenciação dos conhecimentos, declarativa e processual, a forma de como a gente pode passar isso para melhorar a leitura de jogo do atleta. O Henrique falou um pouquinho assim, né? Como é que ele vai fazendo isso como treinador, né? E as estratégias, né? E aí foi me lembrando algumas estratégias que a gente vai usando dentro da análise, né? Então, tem determinados momentos que eu tenho a oportunidade de reunir com um jogador para falar com ele sobre determinado lance ou sobre determinado tipo de situação, determinado tipo de comportamento. E aí tem momentos que eu tenho que dizer para ele, falar assim, isso aqui não te traz vantagem, isso aqui te traz vantagem. Só que tem determinados momentos que eu tenho que fazer completamente diferente. Falar assim, vê esse lance, me diz o que você acha. Te deu vantagem ou não te deu vantagem? Onde estaria mais vantagem? Então, eu vou ajudando ele, fazendo perguntas para que ele possa fazer essas perguntas em outros momentos. para que ele possa entender a lógica de como ele encontra caminhos. Porque, às vezes, é isso, né? Às vezes, o atleta, não é que ele não sabe fazer, ele só não sabe qual o melhor caminho para ele descobrir determinadas coisas. Então, às vezes, a gente ajuda a fazer perguntas e não fazer perguntas assim, pô, por que você roubou essa bola? Aí eu falava, a bola estava na minha frente, eu fui lá, peguei, ela é minha, é óbvio. Agora, pô, por que você achou que esse era o melhor momento de aproximar, abordar para recuperar essa bola e não esperar um pouquinho e fazer isso lá atrás? Então, a gente mexe um pouco com isso para que o jogador entenda e passe a ter critério para as coisas que ele decide, para as coisas que ele faz, né? Então, é legal que são as formas como a gente se complementa em termos de trabalho e a gente usa as mesmas estratégias, só que é isso, a partir do recurso do vídeo, a partir do recurso do campo. É isso que eu pensei aqui agora. O Henrique utiliza dos treinos para criar um tipo de conhecimento a partir, uma leitura de jogo a partir do conhecimento implícito, da aprendizagem implícita e do conhecimento processual e você, com os vídeos fora de campo, individualmente, você traz a partir do conhecimento declarativo para que quando ele for para o treino ele já tenha uma leitura de jogo diferente e possa complementar o seu conhecimento processual. Muito interessante, porque são maneiras diferentes de você passar o conhecimento para o atleta, né? Hoje em dia, cada vez mais os treinadores eles pedem para o analista estar dentro de campo no treino, né? Teve um treinador que participou recentemente em alguns programas com você, que é o Pablo Fernandes. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempinho com ele. O Fernando, você abre a mesma coisa. Fala, não, o analista tem que estar em campo. Para quê? Criar relação com o jogador, primeiro de tudo. Então, você está ali no mesmo ambiente, você não está lá em cima. Importantíssimo esse vinho. Então, você cria relação e aí o cara fala assim, pô, esse cara está aqui do meu lado todo dia. Esse é o primeiro ponto. E outro, é a capacidade de ver sob o mesmo ponto de vista do jogador o problema que ele tem. Então, às vezes, está rolando uma atividade, você está ali contribuindo para que aquela atividade aconteça durante o treino. E aí, pô, eu vi o mesmo ponto de vista do jogador, às vezes, obviamente, mais longe, porque eu não sou ele, mas eu estou vendo sob o mesmo ponto de vista, sob outro ângulo, aquilo que ele vê naquele mesmo plano, a dificuldade que ele está tendo de encontrar determinados espaços ou de perceber determinadas coisas. E aí, quando eu passo para o plano do vídeo, está tudo lá de cima, tranquilinho, mais espaço, e a gente consegue ver com mais clareza, eu consiga ter um pouquinho da sensibilidade de entender que no plano que ele estava inserido ali é diferente do plano que eu estava dali de cima. Então, essa relação é importante, é por isso que é legal essa troca e como a gente pode se complementar em termos de trabalho. eu acho que, além de tudo, é essencial hoje não se trabalha de forma isolada, você precisa trabalhar de forma integrada e acho que até mais do que integrada. É multidisciplinar, é transdisciplinar mesmo. Então, hoje, é impossível como treinador eu dar atenção para 22 meninos da maneira e com a qualidade que se precisa se eu não tiver um braço de análise, se eu não tiver um braço do auxiliar técnico, preparador físico, todos aqueles que estão integrados ali no ambiente e prontos com esse mesmo olhar, diferentes pontos de vista para conseguir trazer a informação para ele. Porque, na verdade, eu acredito que o papel do treinador é trazer a informação. O atleta é descobrir essa informação, descobrir o que vem por detrás da informação, é transformar a informação. Eu trago o ambiente, eu forneço o ambiente de treino, eu forneço o estímulo de treino, ele encontra a informação que eu estou querendo passar para ele ali dentro e ele forma o conhecimento dele a partir dali. E o legal é que cada um deles vai perceber diferentes coisas na tarefa. Eu acredito muito na inteligência circunstancial do atleta como sendo mola propulsora para que a equipe jogue. E muito além de uma ideia de que eu gosto de jogar assim ou assado, eu acredito muito no jogo que o jogador joga. E isso exige deles conhecimento para que isso aconteça. Então, o papel do analista, o papel do preparador, do treinador é contribuir para que esse ambiente seja um ambiente rico. Eu tenho um convidado, acho que foi o perdigão que esteve aqui com a gente e a gente chegou à conclusão que às vezes o atleta está desenvolvendo de diferentes maneiras. Não só porque treina no clube, principalmente na base. Então, não só no clube, mas às vezes ele joga com um coleguinha ali da escola, joga na rua mesmo. Está desenvolvendo. A gente tem um papel importante de auxiliar essa aprendizagem que ela continue de diferentes formas. e às vezes o treinador ele quer mostrar muito conhecimento, ele quer trazer que a ideia dele é melhor e ele quer transmitir para o atleta que ele tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Às vezes atrapalha esse próprio desenvolvimento. E a gente chegou na conclusão que às vezes para o bom treinador é não atrapalhar o processo. Não atrapalhar o processo já está ajudando muito no desenvolvimento do atleta. Concordo com isso? Concordo. Não, isso que serve para todo mundo. Você tem semanas às vezes ter programado reunião com o jogador para falar com ele sobre o treinador. Às vezes é melhor nem falar. Falar, cara, próximo jogo, vamos embora, esse jogo está aqui, se quiser dar uma olhada no que você fez e tal. Porque às vezes é informação demais, às vezes só precisa dar tempo da poeira baixar na cabeça dele, deixar ele processar as informações, relembrar aquilo que ele viveu, ou às vezes até mesmo quebrar a cara de novo, cometer o mesmo erro. E aí acontece esse tipo de conhecimento, processar, é como andar de bicicleta, você cai, cai, cai. Já pensou, vou ensinar o meu filho a andar de bicicleta, por exemplo, mas não vou deixar ele cair. É mais ou menos isso que você disse. Exatamente. Às vezes as coisas, pensa só em qualquer coisa que a gente aprende na vida, às vezes a ficha vai cair depois de um, dois meses, sei lá, um, dois dias, enfim, independente do tempo. A gente fala assim, pô, precisei fazer uma, precisei errar outra, precisei errar outra, pô, aí eu entendi. Às vezes ninguém precisa te falar sobre isso. Você só precisa viver aquilo ali. Lógico, tem determinadas coisas que às vezes a gente pode impedir que aconteçam novamente porque elas são extremamente prejudiciais para o atleta, né? Então tem determinadas coisas que podem expor um atleta que a gente tem que cuidar. Falar assim, não, isso aí está dispondo. Então você precisa ter atenção com isso. Mas tem determinadas coisas, você tem que dar o tempo dele sofrer um pouquinho, dele entender. É esse ponto que eu queria ver com vocês, Marcos e Henrique. Legal, a gente falou aqui sobre a importância de deixar o atleta aprender, desenvolver sua leitura de jogo através de atividades, quebrar a cara em alguns momentos. Mas até que momento? Até que momento pode ser prejudicial? O não ter um treinador, ou não ter um analista, alguém que vai auxiliar, ele enxergar o jogo de uma outra forma, em que momento que seria interessante você permitir, porque senão pode, de repente, criar vícios, principalmente na base, vícios ali que talvez ele não vai conseguir depois sanar, e isso pode ser crucial no processo de seleção dele, na próxima categoria ou no profissional. Então até que ponto a gente tem que soltar a corda, até que ponto puxar a corda? Essa pergunta é a pergunta dos milhões, né Marcos? Porque quando, eu gosto de dizer o seguinte, no meu treino, primeiro eu tenho que me sentir imerso ali naquela atividade, igual eu te falei, sobre o estado de jogo, o estado de treino, vamos pôr assim, e eu tenho que estar conectado totalmente aos objetivos que a gente tem para aquele dia. Ao mesmo tempo, eu não posso podar a criatividade do atleta, o que ele está fazendo, mas eu também não posso permitir que esses vícios ruins, por exemplo, está na moda a gente falar agora sobre perfilamento corporal. Todo mundo está falando essa palavra. E o que significa isso? É receber a bola em uma condição mais favorável à aproximação. Se eu venho para fazer um terceiro homem para trás, eu vou vir naturalmente de costa ou em diagonal para trás. Isso é básico. Se eu quero jogar para progredir, eu preciso estar perfilado, mas voltado para o campo de ataque. Não é sinônimo de sempre vir de uma determinada forma. então o atleta pode criar um vício de vir sempre de costa e em algum momento ele não faz um movimento de pescoço para fazer a leitura do contexto e toma a decisão de forma automática. Isso é um vício. Eu preciso ensinar ele que ele precisa mexer o pescoço, ele precisa escanear. Não é só perfilar o corpo, é perfilar o corpo por quê? Para quê? Então, uma das frases que eu mais uso com os atletas nos treinos é assim, para. E quando eu falo para, eles param todos no lugar. A gente tem um combinado que apitou ou parou para onde está. E eu pergunto para eles, o que você viu? E pouco sabe responder o que viu. Então, por vezes eu dou um choque no treino para que o atleta tenha a noção do... Eu estou fazendo isso por quê? Para eu reconectar ele no treino. Então, até que ponto? Cara, primeiro é saber que a gente é humano. Como treinador, eu sou humano e eu vou cometer erros. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer em algum momento. Mas, eu estando conectado no jogo e percebendo que o jogo está pedindo um determinado comportamento ou pedindo uma determinada atitude do meu atleta, até aquele limite onde ele não foge a lógica do jogo, até onde ele não está ferindo o conceito que a gente quer apresentar, onde está havendo fair play, onde está havendo tudo aquilo que a gente considera ser parte integrante daquela atividade, daquele treino. Então, até ali que eu vou agir. Agora, eu gosto muito de liberdade para o atleta. Não tem nada pior. O Marcos jogou muito em um nível muito melhor do que eu, com certeza. Jogou futsal lá no Santos e tudo. Com certeza, não tem nada pior para um atleta do que você ser podado o tempo inteiro com o cara falando na tua cabeça ou com uma pá de gente falando na tua cabeça e você não consegue jogar o jogo. Você não consegue se divertir dentro do jogo. Se tem uma regra com os meus times, principalmente no sub 15, 14, 13, nos menores, diverte. Se você não estiver divertindo, não dá para mim. Então, o quanto eu vou mediar depende muito do como o atleta consegue entregar ali. Se ele está se relacionando com o seu companheiro, com o seu time, fazendo bem feito e fazendo algo que não foge à lógica, que não é contrário àquilo que a gente entende que o jogo está pedindo, liberdade para ele. Essa liberdade. Mas, talvez, quanto maior o nível de idade mesmo, talvez mais rápido precisa de dar esse retorno para o atleta ou não. Profissional, por exemplo, adultos. Ou essa liberdade também pode ser dada de acordo com o nível de consciência dele também, né? Acho que é muito mais pelo nível de consciência e capacidade dele de refletir do que qualquer outra coisa. Acho que não tem uma resposta muito definida que varia mais pela idade ou pela experiência, mas é a capacidade dele ter consciência daquilo que ele está fazendo. Esses dias para trás eu estava conversando com o Diego, que é o dono da Outlier, ele trouxe uma questão interessante do pensar no que a gente faz, que a gente tem que levar o atleta de um estado inconsciente, incompetente, ou seja, que ele não tem consciência de que ele não tem competência naquilo que ele está fazendo, porque ele é puramente incompetente, mas é que ele ainda não consegue fazer aquilo com maestria. Então, a gente tem que levar ele do momento em que ele não sabe que ele não está fazendo alguma coisa com maestria até o momento que ele começa a perceber e falar, opa, isso aqui já não está legal. Ele começa a tomar consciência do erro dele, né? Ele começa a tomar consciência de que está errando. Aí chega um determinado momento que ele começa a acertar, mas ele ainda não tem consciência de que aquilo ali é certo, ou seja, ele sabe o que ele não vai fazer, mas ele ainda não sabe que o que ele está fazendo está ficando legal. até chegar num estágio que ele é totalmente consciente da competência dele. E aí precisa de alguém para descer o quê, porque senão ele vai ficar sempre na busca, né? Exatamente. Então, não tem um tempo ou uma hora ou um determinado momento, assim, ou um tipo de jogador, um tipo de contexto que a gente vai intervir e fazer isso. É isso, porque tem um dia que um jogador faz uma partida maravilhosa e aí você fala assim, pô, absorveu tudo, acho que caiu a ficha. No outro dia, pô, tudo aquilo que caiu a ficha na semana passada, esqueceu. Não, beleza, esse é o processo da aprendizagem, né? Tinha alguma coisa nova nesse jogo que mexeu com toda essa estrutura e ele já não tem mais, não teve essa leitura que ele teve na semana passada. Então, vamos identificar o que tinha de novo, questionar ele, perguntar o que está acontecendo, o que aconteceu de novo, o que tinha diferente, e aí a gente vai fazendo essa busca. Então, tem muitos momentos que vai assim, a ideia é a gente achatar essa curva, né? ela ter um padrão um pouco mais linear, que é quase impossível, mas menos oscilações. Acho que foi o Felipe Sá, Felipe Sá, que falou uma coisa muito legal e me marcou aqui no podcast, que é futebol não se ensina, futebol se aprende. E conversando com vocês aqui, basicamente, a gente chega nessa conclusão, claro, de uma forma bem mais detalhada, mas vocês fazem, tanto no trabalho como treinador e como analista, fazem com que o atleta aprenda a jogar o futebol da melhor forma possível, não que vocês vão sentá-los ali em tal lugar, é assim que tem que jogar, mas vocês vão direcionando esse aprendizado. É o papel de um treinador, é o papel de um analista, de quem trabalha com futebol, se quer a performance, é fazer esse caminho. E aí agora a gente entra no que o pessoal talvez queira entender um pouco mais, que é a leitura de jogo do treinador, a leitura de jogo do analista. Como vocês desenvolvem a leitura de jogo de vocês, até para dar esse feedback para os atletas, para entender que ele errou, para entender que aquele momento vai ter que dar menos ou mais feedback. Vamos entender como que vocês fazem para dar dicas para o pessoal, a gente não está ensinando, a gente está permitindo que através dessa discussão para que vocês também se identifiquem o que vocês estão fazendo certo, o que vocês estão fazendo errado, com base na experiência dos dois. Mas como que vocês desenvolveram e desenvolvem a leitura de jogo de vocês? Bom, a primeira coisa que acho que é importante, não tem uma única leitura de jogo. Não tem a perfeita, não, esse cara é o melhor de todos na leitura de jogo. Tem leituras e leituras, tem experiências diferentes. Nós, por muito tempo, nós três passamos pelos mesmos processos, mesmos locais, em termos de estudo, na especialização, em Viçosa, mas não quer dizer que a gente fez o jogo da mesma forma, porque o Henrique teve umas experiências que eu não tive e vice-versa, e você também, enfim. Nós tivemos experiências diferentes, então não tem uma única forma. Eu aprendi sobre o jogo a partir desses conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, no meu processo de formação, especialização, mestrado, graduação, trabalho com outros treinadores, outros analistas, enfim. Fui aprendendo ao longo do tempo de diversas formas, consumindo materiais, livros, artigos e tudo mais, filme, série, você vai aprendendo de tudo que é jeito. Então você vai aprendendo detalhes que vão te ajudar a perceber determinadas coisas durante o jogo. E tem coisas que eu vou aprendendo cotidianamente, vendo outros jogadores. Vou dar um exemplo. Há muito tempo, em tempo recente, você não via jogadores fazendo determinados movimentos, sei lá, que o Haaland faz para desmarcar. Então você aprende alguma coisa com ele ali. Ele trouxe uma coisa nova e ele começou a ter vantagem sobre todo mundo. Daqui a pouco todo mundo aprende o que ele estava fazendo, tira essa vantagem e vai aprender de outro jeito. Então, leitura de jogo, basicamente você aprende. Primeiro, consumindo o jogo. Ver jogo até dizer chega, né? Ver jogo de tudo que é nível. Tudo que é tipo de jogo, de confronto, você vai assistindo e você vai aprendendo alguma coisa. E principalmente, você conseguir organizar essas coisas de uma forma lógica. Então, quando eu vou ver um jogo, eu tenho uma lógica de observação do jogo para mim, que faz sentido, né? Então, a primeira coisa que eu tento ver é como é que as equipes são posicionadas, qual é o sistema que elas jogam. Ok. Tá bom. Agora, como é que esse sistema funciona ao longo do espaço de jogo? Pô, quando está saindo a bola, esse sistema muda para isso aqui. Beleza. Isso aqui faz sentido. Se direciona o seu olhar para momentos. É. Ataque, defesa, transições. Exato. Eu vou separando essas coisas porque o processo de análise basicamente é você analisar minuciosamente cada uma das partes para que elas façam sentido. Não necessariamente que eu vou separar essas partes para entendê-las de forma separada, mas elas me ajudam a montar esse quebra-cabeça. Então, eu parto de uma ideia do todo, que é ver o sistema inicialmente das equipes. Ok. Tá jogando um 4-3-3, outra 3-5-2. Ok, beleza. Vambora. A partir disso, como é que isso muda ao longo do espaço do campo? Aí eu começo a entender o que acontece em cada espaço do campo, depois fase ofensiva, defensiva, transição, tal, 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 até eu começar a chegar no indivíduo. Pô, como é que esse indivíduo se insere? Então, né? O De Bruyne no City é uma coisa, o City sem o De Bruyne é outra, ele vai funcionar de uma forma diferente. Então, como é que esse indivíduo se insere? Como é que ele toma decisões? Como é que ele se insere em cada um desses momentos, em cada uma dessas fases do jogo? Então, eu parto dessa lógica do todo e vou vindo, destrinchando, para entender o que cada um faz. Às vezes, numa única partida, eu consigo entender todos os pormenores de todos os jogadores de forma alguma. Muito difícil. Mas, basicamente, o contexto geral e entender como aquela equipe funciona, você já consegue ter isso. Então, é consumir jogo e ter uma lógica clara de como você registra essas coisas, seja na sua cabeça ou em algum local que você registre. Como é que você organiza esse tanto de coisa que você está vendo? Muita coisa. E como analista, Marcos, um jogo é possível você entender, por exemplo, o modelo de jogo do treinador, como que a equipe ataca, defende, e é interessante observar padrões, aquilo que se repete. Às vezes, aquele jogo não vai te mostrar o que se repete em outras partidas. Pode ser atípica, pode ser aquele jogo especificamente a equipe recua mais, talvez, pelo momento do campeonato ou pelo adversário. Então, acaba que tem que assistir mais de um jogo da mesma equipe. Você vai assistir o primeiro jogo do Palmeiras quando o Abel colocou o Mike de pontas. Beleza, esse cara aí está jogando na ponta, é assim que ele joga, no jogo seguinte estava tudo diferente. Então, o jogo é muito difícil, não ter um número mínimo nem máximo de jogos, porque tudo varia de acordo com a forma com que o treinador escala a equipe, mas, minimamente, você tem que assistir ali dois, três, quatro, cinco jogos para você começar a ter uma ideia de como aquilo ali acontece. Num primeiro jogo você consegue ter uma ideia de algumas coisas que você vê que são indiferentes aos jogadores e às posições em si, elas acontecem como rotina ali dentro daquela equipe? Às vezes consegue, em outros momentos não, às vezes tem um plano para aquele jogo que é completamente diferente. Então, não existe um número mínimo nem máximo, mas um com certeza não é possível. Para quem está querendo ingressar na análise, já tem que estar ciente disso, que não vai encontrar uma receita, não tem uma resposta para o analista entender isso aqui é a melhor leitura de jogo possível. Então, seria essa a dica, consumir jogos, assistir, principalmente da mesma equipe várias vezes e identificar padrões de diferentes momentos e estar aberto também a aprendizados de outras formas. De repente, como você disse, conversando com o atleta, perguntando também alguns momentos. Como treinador, Henrique, no dia a dia, ter essa leitura rápida às vezes, é um desafio, né? O Marcos deixou muito pouca coisa para explorar, mas o legal é que como treinador, de fato, pensando no momento do jogo, a gente tem muito pouco tempo para tomar uma decisão. E, por vezes, você precisa enxergar onde você, no momento sem bola, está sendo mais danoso para a sua equipe, o que está acontecendo, você precisa interpretar rapidamente o que está sendo danoso para a sua equipe no momento sem bola para que você seja eficiente para conseguir se defender. E, do mesmo jeito, quando você tem a bola, de que forma você gera mais dano na estrutura adversária. Eu gosto muito de dizer que, ao contrário, o Marcos falou, a gente pensa um pouco diferente, eu me importo muito pouco com o sistema, eu me importo muito pouco com os números desse sistema, eu me preocupo muito mais de que forma esse sistema se comporta de forma mais fluida ao longo do jogo. Então, eu penso o seguinte, eu falo com meus atletas, a gente precisa defender como a água líquida. muita gente fala da gente estar sólido, eu não acredito nisso, eu prefiro, eu penso que se esse copo está cheio d'água e eu fizer assim, eu mudei a estrutura interna, mas a água está ocupando perfeitamente bem os espaços do jogo. Então, dentro do campo, meu time precisa ser fluido, precisa saber que, se aquele momento, a bola está em uma determinada altura do campo, que requer que a gente se defenda com uma linha de cinco, não importa para mim quem vai descer ali, eles têm que ser suficientemente capazes interpretar que ali tem que cobrir aquele espaço e eles têm autonomia para fazer isso. Então, não vira uma anarquia, mas eles têm uma liberdade para defender em momentos com linha de quatro, defender em momentos com linha de cinco, atacar com três, com quatro, com cinco, eles têm essa autonomia dentro do tempo de jogo ali. O que vai definir como eles fazem isso e aonde eles fazem isso? A gente dá alguns indícios para eles. Então, eu estou marcando pressão alta, se eu ficar com cinco lá atrás, eu não consigo pressionar adequadamente lá na frente. eu estou marcando baixo. Se eu ficar com todos os jogadores à frente e deixar a minha linha de trás super exposta, eu não vou conseguir fazer isso também. Então, eu acho que é muito mais ser o que o Marcos falou, você ter uma coerência com aquilo que você quer. Eu penso muito na relação tempo e espaço. Se a minha equipe tem a bola, eu controlo o tempo. Se o adversário me der espaço, é tudo que eu quero. Se eu estou, se a minha equipe está sem a bola, o adversário está com o controle do tempo, porque ele manipula a bola como ele quiser, no ritmo que ele quiser. Mas eu não posso dar para ele o espaço. E se por acaso ele encontrar algum espaço, não pode ser o que ele quer. Tem que ser o que eu quero que ele utiliza. Então, a gente trabalha nessa nuance para que os atletas consigam de forma não intuitiva apenas, mas de forma intencional ocupar os espaços de uma forma racional. E quando tem a bola, variar os ritmos, variar os locais onde você trabalha a bola para que a gente consiga ser o mais danoso possível à estrutura adversária. Ser bem líquido mesmo. Criar soluções para possíveis problemas que vieram a acontecer. Exatamente. Então, você já leu o jogo de uma forma assim, aconteceu algo que talvez eu imaginava. Então, vamos para o plano tal, plano B, plano C. Então, tem que ter sempre essa fluidez, no treino e no jogo também. Essa leitura... Eu gosto de dar, eu evito de dar muitos exemplos, mas vou pegar um exemplo recente. A gente conseguiu vencer a Brasileirinha agora contra o Santos na final no ano passado. A gente veio jogando numa ideia que durante todo o campeonato na pressão alta era um 4-1-3-2. E a gente tinha, nesses dois da frente, um camisa 9 de muita intensidade, muita força, muita velocidade para pressionar e um camisa 10 técnico clássico que tem dificuldades em pressionar em alta velocidade. A linha de 3 médios que vinha por trás desses dois, característica deles, velocidade, pressão, pé na bola, supriam muito bem a pressão não tão eficiente desse meu camisa 10. E aí eu pego o Santos que pulava a primeira fase de construção muito rápido com bola em diagonal. Me matou. Eu tomei 3x0 em 15 minutos. Nesses 15 minutos veio a pausa para a água aos 18. Na pausa eu falo com o meu camisa 9. Esquece a pressão, sai daí, nós vamos ficar 109, você vai abrir aqui do lado de cá, fica atrás do lateral. Como que o Santos estava estourando a pressão na minha defesa? Ele empurrava lateral e ponta ao mesmo tempo em cima do meu lateral de um lado e do outro ao mesmo tempo. E o goleiro e os dois zagueiros pulavam essa minha primeira pressão e jogavam a bola em cima direto do meu lateral. Meu lateral sofreu. Durante 15 minutos tomamos 3 gols. E aí eu falei, agora ele vai ter que, ou eu vou colocar um ponta para acompanhar esse lateral dele que está subindo e aí vai ser 2 contra 2 dos dois lados ou eu vou arriscar. E eu optei por arriscar. Botei o meu camisa 9 aberto de um lado, o meu ponta veloz aberto do outro e falei, não voltem, fiquem aí. Quando eles apoiarem, fiquem aí. Já tinha acontecido algo similar? 10 anos antes contra o Cruzeiro. Então você já teve essa leitura com base no seu conhecimento declarativo sobre o jogo. Olha que interessante. Então aí a gente conseguiu, o Santos optou opa, peraí, quando a gente está atacando agora com dois, tem dois jogadores livres aqui. Então a gente não pode deixar esses jogadores livres. Ele tinha duas opções, o treinador adversário. Ou abrir a defesa dele e aí eu podia ter uma opção de passe por dentro com um jogador de meio ou ele ia ter que segurar os laterais dele que era o que eu queria. E ele optou por segurar os laterais e eu consegui estancar o primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu empatar. Deu certo aí a sua estratégia. E aí em outras condições. Mas poderia ter dado errado. O que eu gosto de falar sobre esses exemplos é que é um jogo de interações. Por isso é que eu acredito no fluido. Por isso que eu não me preocupo tanto com o número. Eu não tenho ideia de como foi que o Santos terminou em termos estruturais 4-3-3, 4-4-2 nessa final. E talvez, eu sei como a minha equipe terminou porque a gente precisava buscar um resultado então a gente avançou bastante jogadores na última linha para pressionar e para conseguir o empate que acabou acontecendo. mas a maneira como eles foram conduzindo tanto que eu terminei o jogo com 7 jogadores reservas e só 4 titulares. Nós fomos para os penas com 4 titulares e 7 reservas. Olha só. E é interessante citar. Você disse que não foi atleta. Atleta? Atleta não. Jogou, mas não foi atleta. Jogou um pouquinho. Então talvez, claro, todo mundo que está envolvido com futebol já teve pelo menos um contato de jogar futebol seja na infância ou não. Então traz uma bagagem do conhecimento processual uma leitura de ter jogado. Mas talvez o que demanda mais num treinador nem tanto a sua experiência de ter jogado mas a experiência de ler o jogo de entender o jogo para conseguir passar isso para o atleta. Porque às vezes a pessoa pode ter jogado muito bem e ele não consegue ler o jogo de uma forma diferente a ponto de como você diz mudar o resultado ou fazer o atleta buscar aquilo. Então é interessante porque para quem trabalha com futebol não necessariamente você precisa de ter sido um atleta profissional. Se você for ótimo você vai trazer essa bagagem. Mas o conhecimento declarativo manda muito nesse sentido. Eu vou furar a fila do Marcos agora eu vou interagir primeiro porque senão ele não deixa nada eu vou falar, João. Aqui a verdade, João eu não gosto muito de entrar na esfera de que o cara para ter sido treinador ele tem que ter sido atleta ou não tem que ter sido pelo seguinte se um atleta profissional principalmente um atleta profissional de ponta ele se dedicasse a estudar futebol como eu sei que o Marcos se dedica e tantos outros que estão assistindo a gente se dedicam como eu me dedico não teria espaço para pessoas como eu eu não tenho dúvida disso. Por outro lado eu acho que o treinador vou falar do treinador você fala do analista que é o que a gente faz de melhor mais do que saber de leitura de jogo ele precisa ter um poder de convencimento dos seus atletas porque se eu não tiver o grupo na minha mão um grupo que entrou para jogar num 4, 1, 3, 2 e eu de repente mudo para tirar um 9 e passo a jogar com uma linha de 5 fixa com dois jogadores de meio leves e três de frente onde em alguns momentos essa minha linha de 5 ela vira dois jogadores só os outros três saem para empurrar e vira um WW para quem gosta do sistema se eles não acreditarem eles não fazem então eu preciso vender muito bem a ideia gestão de pessoas liderança e aí eu vou lembrar uma coisa que eu coloquei lá no congresso de liderança tranquila por exemplo eu toquei nesse assunto porque era realmente para provocar um pouco não é uma liderança onde você não fala nada não cobra nada pelo contrário uma coisa que eu faço com meus atletas é cobrá-los cobrar que eles estejam imersos no jogo o tempo todo imersos no treino não pode a gente não tem o direito de ter um treino ruim sabe se eu conseguir fazer com que o meu atleta compre a ideia e execute essa ideia com autonomia e porque ele gosta do que ele está fazendo eu acho que eu tenho condição de ser um treinador de sucesso jogando tendo jogado ou não agora se eu não consigo vender para ele essa ideia eu posso ter todos os cursos do mundo eu posso ter todo o conhecimento comprado adquirido posso ter sido jogador como foi o Ronaldinho Gaúcho que se ele não tiver o poder de trazer a ideia dele de gerir o grupo dentro principalmente de crises que vão acontecer as mais diversas não consegue transmitir e criar esse ambiente de aprendizado eu aposto muito nisso a confiança ali dentro de um grupo eu aposto muito nisso e como analista Marcos como você vê essa questão o Henrique falou uma questão que eu acho que é central nesse ponto que diz muito como a gente passa a mensagem então por exemplo para mim a lógica de organizar minhas ideias sobre o jogo ela é uma para o Henrique ela é outra mas você vai fazer uma pergunta para nós dois que tem uma resposta que não necessariamente tem a ver com a forma como eu organizo minhas ideias nem como o Henrique organiza as ideias dele mas a gente precisa te responder essa pergunta a gente precisa te ajudar a achar determinado caminho então acho que o elemento central ele é esse como você vai passar essa mensagem posso tomar o conhecimento do jogo do mundo seja ele processual seja ele declarativo eu posso compreender com muita facilidade aquilo que está acontecendo mas se eu não conseguir deixar isso claro para quem eu quero transmitir a informação esquece não tem jeito vou dar um exemplo que eu gosto de usar esse exemplo que ele é curioso quando eu comecei trabalhando lá no Desportivo Brasil durante um tempo quando eu ia apresentar a questão de análise de adversário eu apresentava os caras jogam dessa forma eles saem com a bola assim quando eles passam para a fase 2 eles estão assim no último terço eles chegam de tal jeito em um determinado dia um jogador que eu tinha uma relação um pouco mais próxima ele chegou para mim uns dois dias antes que ele sabia que a gente ia apresentar adversário que tinha mais ou menos uma agenda meio batida ele falou assim Marcão numa boa só fala para a gente o que os caras são bons o que os caras são ruins tranquilo direto né mas foi bom faz todo sentido para que que importa o jogador saber não os caras saem com a bola assim e tal falar assim ó gente isso aqui nós vamos explorar dos caras eles têm dificuldade nisso e nisso isso aqui nós temos que tomar cuidado os caras são bons para o caramba isso aqui isso também gera autoridade confiança aquele cara consegue transmitir aquilo de uma forma simples confio nele ele fala minha língua exatamente às vezes eu gastava sete ou oito minutos para fazer uma coisa até mais você gasta cinco três assim ó cara presta atenção isso aqui é perigoso nós temos que ficar ligado isso 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 aqui presta atenção beleza isso aqui nós vamos ter vantagem para explorar beleza resolvido o problema como é que faz por exemplo a gente ainda separava a gente falava sobre situações de jogo abertas para eles terem cuidado ou para eles explorarem e depois a questão de bolas paradas resolvia no treino no campo e mandava os vídeos para eles antes ó já vai para a bola parada já vendo os vídeos dos caras vocês já vão com ideia porque vocês que resolvem esse problema dentro do campo acabou resolve aí no treino de bola parada conversava com um com o outro ajustava o que tinha que ajustar ali no quadro treino bora resolve e aquilo ali eles começaram a se desgastar menos em termos de informação menos informação mais informação assertiva objetiva resolver o problema acabou eu gasto três minutos da vida do cara que é o importante ele entender e executar o que está sendo passado a ideia é porque aí envolve aquela questão de todo mundo sempre fala assim acho que tem a ver com o estado de jogo do sentimento do cara dentro do jogo então ele tem a sensação de falar assim pô isso aqui eu tenho que ficar atenção aguça um sentimento nele de emergência opa esse tipo de situação aqui eu tenho que ficar ligado beleza eles tem esse tipo de jogada eu vou ficar ligado qualquer sinal disso aqui eu estou atento então a gente mexe com essa questão do sentimento que facilita ele gravar isso na memória da mesma forma que o sentimento que ele tem de oportunidade falar assim pô isso aqui os caras vacilam qualquer sinal de que esse cara o zagueiro da equipe adversária vai fazer esse movimento é a minha chance então eu mexo muito mais com a estrutura da memória dele de conseguir guardar essa informação de uma forma mais simples do objetivo porque eu estou mexendo com uma lógica de sentimento também ele sente essa euforia da oportunidade ou da emergência para que ele consiga agir então isso é importante excelente muito bom pena que o papo de hoje está terminando quero agradecer Marcos a sua participação aqui falamos bastante sobre esse papel do conhecimento conhecimento declarativo processual leitura de jogo quem quiser aprofundar mais pesquise alguns trabalhos que o Marcos tem nessa área sobre conhecimento declarativo processual e comente aqui embaixo se você trabalha com análise se você trabalha como treinador então é importante a gente saber um pouco do que vocês entenderam sobre esse assunto de hoje Marcos agradecer a sua participação suas redes sociais o pessoal te encontra no Instagram primeiro obrigado pelo convite mais um convite e oportunidade de estar aqui sempre um prazer sempre à disposição meu Instagram é marcosfsilvino e aproveitar deixar dois livros acho que são coisas importantes que eu li recentemente que me ajudaram a clarear muitas ideias que eles não são do futebol mas eles tem tudo a ver com o futebol porque fala sobre como funciona a cabeça do ser humano que é aquele livro do rápido e devagar do Daniel Kahneman então ajuda bastante a entender sistema 1 sistema 2 intuitivo e deliberativo como é que isso funciona e aquele do erro de descartes do Antônio Namaz também relação corpo e mente esse já é mais difícil de ler esse já é um pouco mais complexo então se for nessa sequência ou vai lendo ele devagarzinho eu fui lendo ele devagarzinho entendendo algumas coisas e outras coisas eu voltava para trás e falava assim e não são livros do futebol não são livros de futebol mas eles ajudam a entender o funcionamento da cabeça do ser humano o funcionamento de como as ideias batem na nossa cabeça e acho que isso ajuda na hora de transmitir informação de organizar conhecimento enfim são livros que eu li recentemente e me ajudaram a dar uma clareada resolvi alguns problemas e criei um monte de outros na minha cabeça faz parte do processo também profissional legal Marcos obrigado convite sempre você sabe que é bem vindo aqui no Ciência da Bola valeu obrigado João Henrique obrigado pela participação você que sempre segue a gente acompanha quero que você volte aqui para trazer também mais sobre o seu dia a dia o que você faz nos treinamentos para ajudar o pessoal e quem quiser entender um pouco mais sobre esse assunto ou entender o seu trabalho lá no Esfera que é um clube bem legal pessoal recomendo a vocês pesquisa Esfera trabalho muito interessante que é feito em São Paulo com o Henrique e vários outros profissionais queria agradecer a sua participação e compartilha aí suas redes sociais quem quiser trocar ideia com você João primeiro muito obrigado pelo convite obrigado Marcos também por ter me dado um espaço para falar com você você é uma autoridade no assunto aqui João prazer inenarrável cara de verdade acompanhar o trabalho de vocês todo mundo que produz algo em favor do futebol eu sou muito fã então queria te referenciar aqui todo o trabalho que vocês têm feito muito bom mesmo pra me acompanhar henrique.treinador no Instagram e o Esfera é um clube realmente de vanguarda o projeto é um projeto audacioso a nossa ideia é mudar as bases do futebol brasileiro então é uma honra pra mim fazer parte de um grupo seleto de profissionais que está escolhido pra fazer isso e tá aberto a todo tipo de contato com quem quiser com você de casa também é assim falar de futebol o tempo todo eu tô sempre falando em casa eu tenho alguns participantes disso que são os meus filhos um ama futebol o outro não gosta nada de futebol o que não gosta nada me ensina a gerir pessoas e o que gosta de futebol é o que me ajuda na leitura de jogo sabe faz o equilíbrio é o que faz o equilíbrio então se eu posso deixar alguma coisa o Marcos deixou dicas de livros eu vou deixar uma inquietação se você quer trabalhar com futebol entenda de pessoas se você souber lidar com pessoas você serve pra trabalhar no futebol se você não souber lidar com pessoas você não sabe trabalhar não vai ter sucesso no futebol seja qual for sua função perfeito não basta ter uma excelente leitura de jogo se você não sabe conversar com pessoas exatamente então é uma dica fundamental pra você que está pensando em trabalhar com futebol se você já trabalha com futebol quem já sabe disso sempre bom bater nessa tecla é isso obrigado mesmo valeu pessoal obrigado pela audiência de vocês se gostou do episódio já sabe curtir no youtube no spotify ou na apple podcast deixe seu comentário se inscreva se você chegou pela primeira vez aqui e lembrando tem vários links aqui na descrição dê uma olhada nos nossos cursos ali no nosso site tem também a nossa comunidade quem sabe você pode ser parceiro participar com a gente ali sendo membro assinante ter os vários benefícios dentro da comunidade tá bom abraço até o próximo episódio aqui do podcast do ciência da bola tchau